Oi gente, tudo bem? Mais um plantãozinho de notícias pra você, porque esse assunto aqui virou assunto mundial. Porque nós estamos falando de Elon Musk, o dono do X, né? E o assunto continua rendendo. E o Moraes decidiu mesmo enfrentar um dos homens mais ricos do mundo. É esse camarada aqui, ó. E esse camarada diz que ele não está disposto a perder para ditadores brasileiros. Fala dele, hein? Diz que não vai perder, não. Veja a notícia extremamente pesada, né? E muito, na minha modesta opinião, muito estranha. A CNN Brasil acaba de divulgar que parlamentares brasileiros estão só esperando as últimas informações que o Elon Musk vai divulgar, ou seja, o último pacote de informações que ele vai divulgar, ao qual ele relata abuso, né? Do senhor Xandão em relação à questão de quebra de sigilos, de dados, ali na rede Twitter, né? De maneira criminosa. E ele diz, e eu ainda vou revelar coisas que vão deixar vocês de cabelo em pé, falou pro povo brasileiro. E ele disse, eu estou disposto a ir com vocês até as últimas consequências pra vocês ficarem livres deste ditador. Mas essa daqui, essa informação, que é uma informação que fala-se já em um pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes, e eu quero que você acompanha, e eu nem, você não queira acreditar quem acaba de se manifestar contra o pedido, repito, de impeachment do Xandão, por conta das denúncias do Elon Musk, né? Sobre essas questões todas aí, né? Dessa ditadura, dessa censura nas redes sociais, que já virou um assunto mundial. Alguém que você não imagina que disse, eu sou contra. Eu, gente, quase caí da cadeira aqui, juro pra você. Já te conto logo após o vídeo aqui, presta atenção. Com parlamentares, e dependendo do que ele revelar, do que Elon Musk trouxer nessa publicação que ele promete trazer, já estão prontos pra pedir, seguindo a orientação de Musk, já estão prontos pra apresentar ao Senado um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Seria o primeiro? Não. O segundo? Não. O décimo pedido? Não. O vigésimo? Também não. Até porque tem mais de 20 pedidos, segundo o levantamento do fim do ano passado do portal Poder 360, que dizia que no fim do ano passado já havia 21 pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, é mais vergonhoso pro Senado do que, na verdade, pro Xandão. Não é vergonhoso pro Xandão também. Agora, gente, presta bem atenção. Na eminência de soltar mais informações, que segundo o Elon Musk, o povo brasileiro vai ficar de cara, chocado. E o Senado Federal já preparando documentos para o impeachment, olha quem diz que é contra. Sim, Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é criticado por bolsonaristas por se manifestar contra o impeachment do Xandão. aí o pessoal subiu a hashtag Família Frouxonaro. Como quem diz, né? Camarada tá de brincadeira comigo. Pai dele na eminência de ser preso. O norte-americano comprando a nossa batalha. Não existe uma possibilidade de ter uma força maior do que o Elon Musk comprando a briga com o Brasil. Eu acabei de noticiar pra você que o próprio parlamento português também vai comprar a parada. E o filho do capitão, senador Flávio Bolsonaro, afirmou no programa Roda Viva que o afastamento do ministro não resolveria os problemas do país. O que seria isso? Seria uma estratégia? Seria uma estratégia pra não colocar ainda, pra não enfurecer ainda mais a fera? Seria uma estratégia dar uma de migué? Sabe uma de miguezão? E não atacá-lo? Cair da provocação dos jornalistas esquerdistas do Roda Viva, que ali é um antro de esquerdistas? Pra que isso não venha a ser motivo de mais operações em cima do pai? Mas na hora certa agir, fingir de bobo? Fingir de morto? Porque tem hora aí que tem que fingir de morto, né? Porque senão a coisa fica feia. O que você pensa? O povo ficou muito bravo, né? O povo ficou muito bravo com o Flávio Bolsonaro por conta desta fala aí, né? Mas eu gostaria de saber de você o que é que você pensa. Vai colocando pra mim aí nos comentários, é muito importante. Aliás, eu quero pedir pra você dar o seu like, comentar e compartilhar, que é extremamente importante. Olha só, eu quero convidar você, isso mesmo, que convite é isso? Quero convidar você pra ganhar dinheiro, quer ganhar dinheiro, né? Tá afim aí de ganhar uma grana, tá afim de colocar entre 3, 4, 5 a 12 mil reais na sua conta bancária todo mês, aqui, ó, atuando, exercendo a extraordinária profissão digital. Rodrigo, como que funciona isso? Muito simples, você corre aqui no link da descrição, não perdendo mais tempo, corre no link da descrição agora mesmo, tá certo? E você será informado de todo o passo a passo e todo o detalhe pra você começar a fazer resultados como eu tô fazendo aqui, ó. Né? 1.906 reais em 7 dias de trabalho, vou colocar 14 dias aqui pra você, ó. Em 14 dias, 4.139 reais. Agora, preste bem atenção. Volta aí, eu vou voltar aqui, ó. É a mesma tela, tá? É o que tá aqui no meu celular, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. 7 dias, ó, voltei. 7 dias, tá vendo aqui? Meu celular, só pra você ver aí. Vou deixar aqui que é mais fácil pra eu poder ficar livre aqui pra eu falar com você. Vamos lá? É, em 7 dias, eu já ganhei mais do que uma empresa costuma pagar pras pessoas em relação ao salário mínimo. Em 7 dias, eu faturei mais operando o sistema profissão digital, trabalhando nas plataformas corretas, gerando recursos nas plataformas corretas, aplicando a técnica correta e investindo o meu tempo. Valeu a pena, ó. 7 dias, 1.906 reais, tá? Se você multiplicar isso daí por 4, né? Arredondando ali pra 2 mil, né? 2, 4, 6, 8, 10. 10 mil reais, no mínimo. É o que eu tô falando pra você, porque isso aqui é uma média. Tem semana que faz mais, tem semana que faz 2,5, tem semana que faz 3. Depende. A minha primeira semaninha aqui, eu bati meus primeiros 7 dias, 1.900, 1.906 reais. Em 14 dias. Em 14 dias. Vamos lá? Em 14 dias, 4 mil. Tô me corrigindo aqui, falando que é 8. É 8, 8 mil. Em 7 dias, mantendo essa meta aqui, arredondando pra 2 mil, 8 mil reais, né? Em 4 semanas. 8 mil reais em 4 semanas. Só que em 14 dias aqui, ó, eu já faturei 4.139 reais. É a média. Então, tudo leva a crer que realmente, tá? Eu mantendo essa média, em 4 semanas, a 2 mil, 8 mil reais. Em 4, em 30 dias, né? Vou fazer uma média aqui de 10 mil reais. É mais ou menos o que eu fechei aqui o mês passado, ó. Dá uma olhadinha aqui. Mês passado eu fechei aqui 10 mil reais. Aqui, atuando na plataforma Profissão Digital. Agora eu digo pra você, que empresa de CLT paga 10 mil reais pra você que, de repente, não. Tem uma especialização, fez uma faculdade, um cara extremo que teve que ralar demais pra ir subindo, galgando cargos nas empresas, né? Cargos de chefia pra você ganhar 10 mil 928 reais. Vou arredondar aqui, 11 mil, né? E o melhor de tudo, trabalhando, investindo o tempo que você achar necessário, de onde você estiver, do Brasil e do mundo, utilizando a internet, um computador ou um celular e com a possibilidade de ganhar muito mais. É o que eu falo. Entre 5 e 12 mil reais, essa média pra quem dedica e aprende de verdade. Rodrigo, como que eu faço? Link na descrição. Corre lá, garanta essa oportunidade pra você, tá bom? Eu espero você retornar aqui pra me agradecer por essa oportunidade que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. E aí